Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou colher no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vencei mais um aliado, yeah, yeah Bom, eu acho que você entrou nesse vídeo aqui pra eu te provar que o Venom é realmente bom com a nova orb dele E aí, vocês acham que a gente vai estar conseguindo provar ou não? Eis a questão, família Mas se liga só, se você pode deixar o likezão, mano, já deixa o likezinho aí, mano Se inscreve no canal, ativa o sininho Compartilha o canal com os amigos que vai estar ajudando demais A gente tá chegando a 70 razão de inscritos, beleza família? Vamos que vamos, que eu acho que isso aqui vai estar dando bom ou não vai estar dando Na verdade, eu espero que esteja Porque se não der, eu vou ficar realmente muito triste Mas no final, vai dar tudo certo, eu acredito, galera E antes de tudo, eu quero falar Bora equipe azul, rapaziada O que que tá acontecendo aí da galera azul, mano? Vamos que vamos, vamos que vamos, família Porque o negócio aqui não tá fácil não, não tá mole não, meus parceiros Já, ó, a gente estava 2% na frente E já estão aqui, ó Quase igual, beleza? Então, eu recomendo aí, ó Pelo amor de Deus Todo mundo jogando Eu tô tentando jogar o máximo que eu possa aí Tirei umas 3, 4 horas em seguida pra estar jogando Mas mesmo assim, cara, não foi o suficiente Não foi o suficiente Eu não sei se a gente vai estar conseguindo bater esses 50 casão aí, tá? Pelo menos amanhã eu quero tentar bater uns 20 mil Tranquilo? Eu acho que a cada 4 em 4 mil Eu acho que a gente consegue tá chegando num levelzinho Para com isso aí, ô doido Meu irmão tá ali batendo um negócio ali, cara Não sei se vai tá saindo barulho aí pra vocês Mas se liga Tamo quase chegando aí, mano, aos 100 Lembra que os vencedores receberam uma recompensa Ah, beleza Se liga, galera É, eu acho que amanhã a gente já vai saber quem é um grande ganhador, na verdade Porque já tá 85% Então, quando eu acordar Mas esse vídeo já vai ter saído Então, no segundo vídeo desse dia É que vai ter o que a gente vai ganhar É, beleza Tudo bom Ah, e eu acabei ganhando aqui A box 2, tá? Eu ganhei aqui a box 2 Então, deixa eu tá mostrando pra vocês Vou ver aqui em recente O que que vai ser mais rápido Ó, cadê a box? Aqui, ó Eu ganhei a box 2 já, tranquilo Bem safe, bem tranquilo Nada pra se preocupar Ainda não tem como tá abrindo a box, tá? A gente tem que esperar a próxima atualização aí Que é quando o evento vai tá acabando Show? Então, vamos lá Que eu tô muito ansioso pra eu tá conseguindo 50k de pontos E pra vocês verem A gente precisa tá indo no covil Meu amigo Tá indo no covil O negócio vai ser triste, hein Falar pra vocês Vamos ter que mostrar pra vocês Que o Venom é realmente bom no covil E claro Vou tá utilizando a Buma 5 estrelas aí No modo try hard game plays, beleza? Eu quero ver quem vai tá confiando Quem não confiar Eu vou ficar meio triste Então eu não quero ver quem fica um triste Então, simbora aí Vamos pro covil Que eu acho que vai dar alguma coisa boa É, mano Eu vou no primeiro aqui mesmo Você tá do louco, mano Eu nem terminei o story Bom Já começamos aqui as game plays Já coloquei a Bulminha Ih, cara Eu não sei se vai ser bom, hein Porque eu não lembro Ih, caraca, mané A gente não vai ter dinheiro suficiente Pra tá girando isso aqui O acelerado vim Eu nunca fiz isso aqui com a Buma 5 estrelas, tá, galera? Eu tô fazendo um teste Agora eu não sei se vai passar do teste Ou se vai ficar ruim pro teste Eis a questão, meu parceiro Opa, ganhamos dinheiro aqui Ganhamos dinheiro aqui Beleza Safe, família Conseguimos ganhar o dinheirinho aqui Vamos ver se a gente vai ganhar o dinheirinho agora Pra tá colocando uma Conan, né Pelo menos Se tá conseguindo matar esse carinha aí Meu amigo Isso aqui vai ser complicado, hein Já tô... Mano, tô meio nervoso, cara Será que vai dar o dinheiro suficiente? Meu Deus, galera Eu acho que a gente vai tomar dano Eu acho que a gente vai tomar um daninho, hein Meu Deus do céu Beleza Eu acho que não vai tomar dano, não Conseguimos colocar uma Conan ali De última hora Safe, tranquilo É Eu acho que deu bom Posso até colocar mais uma aqui, ó Mais uma upgrade nessa Buma aqui Tá dando 735 de dano Cara, eu acho que isso aqui não é bom Tá utilizando a Buminha aqui Eu tenho quase certeza absoluta disso O bom é que tá dando pra dar uns upgrades aqui Bem bons, hein, cara Tá dando pra dar uns upgrades aqui Então, olha Eu acho que por enquanto tá safe Deixa eu ver esse aqui Tá, eu acho que esse aqui Ela vai tá aguentando, mano Eu acho que essa aqui ela aguenta, galera Dá pra dar mais um upgradezinho aqui na Buma? Ah, cara, começa a me dar dinheiro aí Pelo amor de Deus, cara Não tá me dando dinheiro quase, não Só 1.277 Ah, tô ficando tiltado Acho que a partir de agora Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se vai vir mais algum acelerado Tá, ela conseguiu matar Eu vou tá tentando segurar um pouco do dinheiro Pra ver se na próxima wave A onda vem Os acelerados tão chegando E aí eu coloco outra cono Então acho que essa aqui vai ser uma boa gameplay, hein Vamos esperar Atentos, cara Vem onda, vem onda, vem onda Vem onda, pelo amor de Deus Eu acho que vai dar onda Quando chegar a próxima wave certinho dos acelerados, hein Caraca, que ansiedade, família Vai, meu Deus Dá onda, claro aí Tá, acho que quando os acelerados chegarem aqui Ó, pronto, deu Beleza Conseguimos dar um upgradezinho aqui na Buma Muito safe, muito safe, muito safe Agora vamos tá colocando uma cono aqui, cara Pronto, vamos colocar uma cono aqui Vamos dar um upgrade Beleza Vou dar um upgradezinho aqui na Buma de novo Vou tá colocando Um Golden Freezer Beleza Vou colocar um Golden Freezer Porque já tá vindo Uns aéreos aqui Então eu não quero ficar muito preocupado Bom, eu acho que por enquanto vai tá bem safe Os aéreos não tem muita vida Golden Freezer consegue tá matando em alguns hits Já tá vindo mais acelerados A gente vai precisar dando um upgradezinho na cono Com certeza absoluta, tá 3k Beleza Eu vou tá colocando outra cono aqui na frente Vou colocar outra aqui Pronto Beleza Pronto Vou dar mais um Deixa eu ver aqui Quanto que tá 2100 Tá, deixa eu ver aqui Quanto que tá 2900 1000, 1600 Tá, acho que aqui dá pra dar um upgrade Bem de boa Sem muitas preocupações Tá, tá de boa Tá de boa Eu acho que eu dei um upgrade ali sem querer, cara Eu acho Eu não tenho total absoluta certeza Mas a Bulminha vai dar o outro upgrade Beleza Vai, 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 vai Pronto, beleza Consegui dar um upgradezinho na Bulma de novo Eu acho que agora a gente não pode se preocupar tanto Eu acho que agora vai ficar mais safe Pra gente tá dando upgrade nas Bulmas Sem se preocupar Beleza, cara Eu acho que por enquanto tá mais safe Deixa eu colocar aqui no Gundam Vamos aumentar o levelzinho Dessa aqui, cara Eu acho que agora A gente consegue ficar mais tranquilo aí E não se preocupar tanto Hum, tá Essa Bulminha aqui Eu vou começar a colocar, mano Um Venom aqui Esse pau, ó Eu acho que colocar um Venomzinho aqui Pode ser bom, hein Vale começar ali E dar uns espirros Uns espirrosada ali Eu acho que vai ser bom, cara Beleza No próximo upgradezinho da Bulma Eu vou tá colocando Barba Negra Vou colocar um Barba Negrazinho ali Pra como? O Veneno vim triunfado, meu parceiro Pra vim triunfado, beleza? 3, 4k de... Ah, quase 4k de dano aqui, cara Vai dar bom Acredito eu Obviamente Deixa eu ver aqui o negócio Vou colocar aqui 3k Beleza Ataca lá pra último Aqui, mano Eu vou colocar Não, não vou colocar aqui, não Vou colocar aqui Eu acho que vai ser bom, família Vou colocar pra atacar o último Beleza Acho que agora tá mais tranquilo Não vamos ter que se preocupar tanto Se pá Aqui 10k Vai matar, matando Beleza Sem problemas Eu vou tá dando mais um upgrade Nesse carinha aqui Beleza Dar um upgrade Último Agora eu vou dar um upgradezinho aqui No Venom, cara Eu quero dar um upgradezinho no Venom Pra ele começar a atacar veneno, família O meu negócio aqui vai ser Tacar veneno com o Venom, beleza? Esse vai ser o meu bagulho Eu quero matar todo mundo no Veneno Nem com a Conan Então eu preciso, né Dar uns upgradezinhos aqui Com a nossa Querida Bulminha Cara, eu acho que eu consegui Bastante dinheiro aí, cara Eu acho que foi bastante dinheiro, família Não sei vocês Mas eu acho que a gente conseguiu Bastante dinheiro, tá? Então a gente pode tá pensando aí, Bulminha Talvez pra Story Mode Sei lá Esse aqui estão? Se eu não sei Mas A gente precisa tá aumentando Os aéreos, tá? Eu não lembro se Tá, ele não pega Ele não pega, família Ele não pega Beleza Então O que que a gente pode tá fazendo aqui? Eu vou tá colocando Um outro aqui, ó Pronto Vou tá colocando Um outro aqui Beleza? Vou tá colocando Um outro aqui Pra ele tá atacando Aqui atrás também, poxa Aí não pode, né Família? Aí não pode Deixa eu ver isso aqui Vou atacar veneno Porque não tem porque A gente ficar segurando Obviamente Porque ele ataca todo mundo Vamos ver aqui o daninho Nossa Que daninho absurdo O bom quando a gente colocar Outro Venom aqui Vai ser realmente muito bom, cara Vai ser muito bom A gente colocar um outro Venom aqui E olha que ele nem tá level 80, tá? Ele nem tá level 80, família Então Muito bom, muito bom Uh, lalá Deixa eu ver esses acelerados Quando vier esses acelerados Eu vou tá atacando aqui, ó Beleza? Deixa eu ver Pronto Muito bom Ainda consegui pegar uns acelerados Ali na frente De boassa De boassa, família Olha o daninho absurdo Tá, nesses caras aqui Não tá dando tanto daninho Mas obviamente Deixa eu colocar aqui Nos strongest, cara Vou tacar ele Pra atacar os mais fortes Como temos ali Um Venom Tacando os primeiros Eu vou tacar esse aqui Pra atacar os mais fortes E assim Os mais fortes não vão tá dando Tanto daninho na gente, né, cara? Eu acho que isso aí É prioridade O que a gente pode Tá colocando aqui também? Pode colocar outro, cara Eu vou colocar outro aqui mesmo, família Tô nem aí, meu parceiro Eu quero dar dano com o Venom Isso que é o importante Faz aqui, beleza 2.500 Falta bem pouco E claro, colocando o Venom aqui Opa Já tá vindo outro aqui, ó Já tá vindo mais acelerado A gente espera esses acelerados Estarem vindo Vem, vem, vem Vem mais, vem mais Pode tá vindo Pode tá vindo Sem problema nenhum Acelerado a um Vem pra mim Vem pra mim Beleza, safe Pronto Já utilizei aqui o Venom Sem problema algum Hum, minha vontadezinha Já é de colocar outro Venom Ali na frente, família Já tô com vontade de atacar um Venom ali na frente, hein Hum, esses acelerados Estão com bastante vida, hein Hum, quase que não pega Quase que não pega aqui, rapaziada Cara, ele não mata aéreo Mas parece que tá matando Será que o Golden Frito tá matando aqui? Ah, tá É ativo É ativo, família Tá explicado Tá explicado É ativo dele Mano, vou colocar um outro aqui Tô nem aí Vou tacar vendo nesse negócio aqui, família Quanto mais longe, melhor Quanto mais longe, melhor É isso Vou colocar ele aqui pra atacar o último Vou tacar ele pra atacar o último Ah, tem mais Veneno aqui Deixa eu ver se eu consigo ativar Veneno Tá, tem acelerado vindo Que boa, mano Taquei Veneno aqui nos acelerados Que é muito importante Aqui, pronto Mais Muito mais Beleza Sem problema algum Vou colocar Veneno aqui também Pronto Ativei Veneno Beleza Tá atacando em todo mundo Caraca, mano Só tá dando Veneno, família Só tá dando Veneno nesse negócio aqui Pelo amor de Deus, cara Eu vou colocar mais Tô nem aí, mano Essa aqui é só Veneno, galera Essa aqui é só Veneno Meu Deus do céu Pronto Vendi ali Sem problema Ih, não Calma Tem outra aqui, ó Beleza Deixa eu tacar Veneno aqui também Vou Deixa eu ver se tem algum aqui pra atacar Veneno Tem Tem mais pra atacar Veneno Vamos tacar Veneno Esses acelerados aqui, ó Hum Esses acelerados aqui Primeiro Mais Primeiro, ataca, primeiro, ataca, primeiro Vai, 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 vai Ah, não atacou, mano Ai Ih Calma aí Primeiro, primeiro Primeiro, 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 primeiro Ataco, primeiro Hum, mano A gente vai tá morrendo Ah, não acredito Eu não acredito, família Caraca, mano Barba Negra trollou muito Ah, mano Barba Negra trollou muito, galera A gente ia conseguir Se o meu Veneno Tivesse com o level mais alto Eu tenho certeza absoluta Que a gente ia conseguir isso aqui Ah, que pena, cara Que pena, família Poxa, mano Tô, fiquei Fills bad agora Eu fiquei realmente Fills bad Eu acreditava Que a gente ia conseguir passar Ah Poxa vida, mano Se pá Colocar em Matar os primeiros Agora Seria relativamente Bom, né, cara Se eu tivesse colocado Pra matar os primeiros Se pá Ah, mas não tem problema, galera Mas eu acho que eu provei Pra vocês Que o Veneno Tá realmente bom, hein Vamos ver a tabela aqui, galera Deixa eu ver se eu ganhei ponto Olha, eu ganhei ponto E nem morri, hein Eu ganhei ponto E nem morri Meu amigo 85 85 Todo mundo igual Meu Deus do céu Cara Será que a gente vai Tá perdendo Essa primeira colocação, galera Nos últimos momentos A equipe azul Vai tá perdendo Não acredito numa coisa dessas Eu não acredito Eu vou ter que ficar refazendo ali, cara Vou ter que ganhar alguns pontos Mesmo perdendo É isso É isso Mas, galera Deixa seu likezão aí, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha o canal com seus amigos Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui, família Tamo junto Tchau